Existe uma refinaria chamada Landufo Alves, na Bahia. Bolsonaro vendeu pela metade do preço. Se alguém comprou um ativo riquíssimo pela metade do preço, alguém ganhou e alguém perdeu. Quem perdeu o povo brasileiro... Mas isso é juízo de valor, metade do preço. Juízo de valor? Foi você que foi analisar? Não foi uma licitação, não. Mas peraí, foi assim. Não foi uma licitação, não foi uma escolha arbitrária de um obscuro fundo de pensão dos Emirados Árabes. É aí a roubalheira. Gostaria de começar esse vídeo dizendo que a informação, dada no último vídeo do canal, sobre o assunto das joias, está errada. O fundo que comprou a refinaria Landufo Alves não pertence ao governo da Arábia Saudita, mas ao governo dos Emirados Árabes Unidos. Portanto, ao contrário do que foi dito no vídeo anterior, quem deu as joias não foi o país do fundo que comprou a refinaria da Bahia. Esse canal preza pela informação verdadeira. Portanto, peço desculpas por não ter averiguado corretamente. De qualquer forma, eu gostaria de dizer que existe esse vídeo aqui do Bolsonaro dizendo, dias atrás, nos Estados Unidos, que os presentes foram acertados no Emirados Árabes Unidos. O que por si só já deixa uma dúvida no ar, mesmo o presente tendo sido entregue pelo governo da Arábia Saudita. O presidente foi acertado no Emirados Árabes Unidos. O que Ciro Gomes falou durante toda a eleição e nos debates continua sendo verdade. O governo Bolsonaro vendeu a refinaria da Bahia pela metade do preço que valia, e quem perdeu foi o povo brasileiro, mas alguém ganhou alguma coisa para cometer esse crime. Depois que descobriram esses presentes da Arábia Saudita, fica difícil de acreditar que não tem alguma coisa obscura na venda da refinaria. Falando nos tais presentes da Arábia Saudita, foi descoberto que Bolsonaro recebeu pessoalmente um segundo pacote de joias, enviado pelo governo saudita. Primeiras informações que a gente teve acesso foi da apreensão ali pela Receita Federal, daquele conjunto de joias, joias femininas muito vistosas, um colar de diamantes em cascata, brincos pendentes, um relógio também com diamantes. Então tudo isso foi apreendido pela Receita Federal, mas logo depois ficamos sabendo que havia uma segunda caixa de joias, e essa segunda caixa que foi trazida pela comitiva do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, essa caixa trazia joias masculinas. Pois bem, esse segundo estojo não passou pela Receita Federal, a Receita falou, olha, se passou aqui, passou batido, né? Um não passou batido, a gente pegou no raio-x, o outro se passou naquela mesma viagem, ninguém viu, e se aconteceu, pode ter ocorrido o crime. Pois bem, minha gente, a Daniela Lima nos informa que esse segundo pacote de joias está no acervo privado do presidente Jair Bolsonaro. A informação foi confirmada pela defesa do ex-presidente. Isso contraria a informação de que esse pacote teria sido incorporado ao acervo da Presidência da República. Há um documento que descreve que o assessor do ex-ministro de Minas e Energia, Antônio Carlos Ramos de Barros Melo, havia entregue ao gabinete adjunto de documentação histórica um estojo. Nele, estavam objetos da marca Chopar, como um Masbaha Rose Gold, um relógio com pulseira de ouro, um par de abotoaduras, uma caneta e um anel. Só o relógio, R$ 223 mil. Integrantes da equipe de Bolsonaro, ouvidos pela CNN, afirmaram que esses objetos foram incorporados ao acervo público, da mesma forma que os outros apreendidos pela Receita Federal seriam. Em nota à CNN, a defesa de Bolsonaro afirmou que o ex-presidente declarou oficialmente os bens de caráter personalíssimo recebidos em viagens e que não existe irregularidade na conduta. O representante de Bolsonaro também disse que certas informações estariam sendo tiradas de contexto, gerando mal-entendido e confusão para o público, classificando o caso como perseguição política. A Receita Federal vai investigar se esse segundo pacote passou pelos trâmites aduaneiros corretos. Corretos. Então é isso. O primeiro pacote, R$ 16,5 mil, está na Receita Federal. O segundo pacote passou, sem que a Receita Federal soubesse da existência dele. O presidente Jair Bolsonaro falou uma vez sobre o assunto lá nos Estados Unidos, se lembram? Para o SBT, a gente mostrou aqui, se eu não estiver enganado, na segunda-feira. Ele disse que não sabia de nada, que ele estava apagando o pato por um negócio que ele nem sabia que tinha acontecido, que ele não tinha ideia do que estava rolando. Eis que o segundo pacote surge no acervo particular do presidente Jair Bolsonaro. Segundo Flávio Dino, atual ministro da Justiça, caso de joias pode ser enquadrado como peculato ou descaminho. Abre aspas para a fala do Flávio Dino. Se os bens forem considerados públicos, evidentemente que se alguém se apropria indevidamente de um bem público, estamos com um crime de peculato. Se alguém diz que o bem é privado, ora, o bem privado só pode entrar no território nacional mediante declaração e pagamento de imposto devido. Se não ocorre isso, estamos diante do crime de descaminho. Fecha aspas. Lembrando que as falas do Bolsonaro já são contraditórias porque ele disse, nos Estados Unidos dias atrás, que estava sendo crucificado por um presente que não tinha recebido. Agora, a PF já descobriu esse segundo pacote que entrou ilegalmente e está nas mãos do Bolsonaro há muito tempo. Bolsonaro disse que não tentou entrar com os presentes ilegalmente. A Globo conseguiu com exclusividade as imagens do Sargento Jairo, assessor do Bolsonaro, tentando recuperar as joias na Receita Federal, poucos dias antes do final do seu mandato. Cornel, eu estou aqui na UFAN aqui já, estou falando com o supervisor deles aqui. A pessoa que gostaria de falar com ele, falou que não está ciente do que se trata. Eu posso passar aqui para ele? Não, não posso falar no celular. Entendeu? E existe uma documentação necessária para essa incorporação aí, que é o ADM. Deve estar na correria, passagem de comando, como se diz, uma entrada saindo. Você ia agora? Chegou agora de Brasília? Você vai chegando agora, viu? Vem direto para cá. Vem direto para cá. Então, assim, esse ADM, que seria para a incorporação, seria necessário. Não tem, eu não tenho conhecimento também dessa liberação. Não sei onde estaria, talvez não corte, mas eu não tenho acesso. Então, não sei se teve um atropel, não sei se foi alguma coisa de urgência. É de urgência, com certeza. A questão é a seguinte, dependendo de onde esteja, tem que ter o ato de distração da Mercado Evo, que é uma incorporação. Não tendo, não terei nem como liberar, mesmo que eu pudesse, não terei como liberar. Não estou sabendo. Alô? Ele falou que ele não pode apender o celular, mesmo que ele quiser, ele não poderia liberar, porque não tem um ADM. Ele falou que isso foi ligado para o Fabiano, que o Fabiano está ciente, a ADM já está sendo feita, e ele vai assinar daqui a pouquinho. Aí estou falando isso, mas da hora mesmo. A ADM está sendo prudenciada já. Está sendo prudenciada a ADM. Ele falou que ele vai assinar. Então, vamos aguardar se essa ADM foi prudenciada, ele mandar. Eu não vou ligar para o Fabiano, porque assim, eu não tenho acesso direto para o Fabiano. O Fabiano está na superintendência. Ele não é aqui, ele é da alfândega de Guarulhos. Entendeu? Ele está como o superintendente de Jundia do ano, lá na superintendência. Eu conheço ele porque ele foi como delegado aqui um tempo. Então, vamos aguardar.